Torcedores do Mengão, antes de darmos as notícias, peço que deixem seu like no vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não tenham feito isso e ativem as notificações. Agora, vamos à notícia, a Rascaeta está prestes a se juntar ao Flamengo como o primeiro reforço para 2024, vestindo a camisa 11. O craque é considerado acima da média e sua chegada visa fortalecer ainda mais nosso elenco. A diretoria está atenta e investindo pesadamente para manter o sucesso que temos alcançado nos últimos anos. Desde 2019, sob a liderança do presidente Rodolfo Landin, o Flamengo tem investido de forma significativa, resultando em muitos títulos conquistados. A busca por jogadores de alto nível é uma constante, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol, tem o apoio necessário para contratar jogadores dentro do orçamento do Mengão. No entanto, em 2023, poucos reforços tiveram o impacto esperado, e a promessa de Braz não foi cumprida. Para 2024, os dirigentes do Flamengo estão planejando um projeto diferente e voltaram a buscar Nicolas de La Cruz, companheiro de a Rascaeta no River Plate. A direção do Flamengo ficou surpresa ao saber que de La Cruz ainda não assinou com nenhum clube e recebeu a notícia de que ele planeja se juntar ao Mengão na próxima temporada. A partir de janeiro, daqui a quatro meses, o CRF terá a oportunidade de fechar um contrato que está muito acima da média. O salário do jogador na Argentina é de um milhão de reais por mês, e o Flamengo está disposto a manter ou até melhorar esse valor para convencê-lo. De La Cruz atua pelo River Plate desde 2017, quando foi contratado do Liverpool de Montevideo, no Uruguai. Com 26 anos e em 2023, ele disputou 23 jogos com a camisa do River Plate, marcando cinco gols e fornecendo duas assistências aos seus companheiros. Agora, torcedor do Mengão, o que você acha da possível contratação de Nicolas de La Cruz para jogar ao lado de a Rascaeta no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de dar um like neste vídeo. Fiquem atentos, pois voltaremos em breve com mais novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo!